I'm ready to go Drop it Eu quero chu, cha, cha, chu, chu, cha Chu, cha, cha Já cantei barabara, já cantei berê berê Já cantei o chu, cha, cha Pra você fizer lelê Ano como hino, ano como hino Atama no naka de i-i-i-quoto chinteru Você é isso que eu acho? Eu não tenho ideia de que eu não tenho ideia Eu ainda não estou indo Você está me surpreendido Você está me surpreendido? Você está me surpreendido? Você está me surpreendido? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.